Era só o inverno apontar e a farmacinha em casa entrava em ação. O Henrique, agora com 9 anos, tem asma desde bem pequeno. Quando o tempo muda, eu já sabia o que vinha pela frente. Antialérgicos e a coisa piora, eu lavo a nariz com soro e aí depois, quando a crise fica mais severa, a bombinha. Mas neste ano, não teve falta de ar ou chiado no peito. É que a Karina, o Henrique e o Pedro estão em isolamento em casa em Porto Alegre desde o final de março. Ela em home office, eles encontrando os colegas da escola só online. Aí, durante a pandemia, brincar assim juntinho, só entre os irmãos. O que é que o meu irmão está, Pedro? O irmão está montando aí, já está montando. Eu não fiz uso de bombinha nenhuma única vez nesse inverno, né? Vou te dizer que nem antialérgico ele está tomando. O meu filho menor, ele não é asmático, mas ele também é alérgico, né? E não vi virose, nós não tivemos nada, nada, nada aqui. Pois o isolamento das crianças reduziu as lotações das emergências pediátricas durante a pandemia. Como as crianças não estão tendo contato com outras crianças em geral, com a sociedade em geral, elas ficam mais protegidas desses vírus. Não só isso, né? Esse ano, as pessoas estão tendo mais cuidado, né? Então, a máscara, ela previne o coronavírus, mas previne outros vírus respiratórios também. Mas e o coronavírus? Os índices de internação de crianças também têm sido muito baixos, até porque elas estão isoladas em casa. O que os especialistas têm relatado até agora é que os pequenos costumam desenvolver formas leves da doença, muitas vezes até sem qualquer sintoma. O Noah tem três anos e ainda não vai à escola. O Noah não saiu de casa nenhum dia, não sai, não sai com ele, é difícil sair aqui. Os irmãos mais velhos também estavam em isolamento, mas os pais saem para trabalhar. A primeira a demonstrar sintomas leves da covid foi a Dirce, que é agente comunitária de saúde, em Campo Bom. Aí foi logo afastada do trabalho, por precaução. Quando saiu o resultado positivo dela, toda a família fez o teste. O Noah positivou e o meu esposo positivou. O Charles e os mais velhos não positivaram. Eu tive muita dor de cabeça em volta dos olhos, assim, nos olhos. O meu esposo teve uma dor nas costas, tomou um remédio para coluna e melhorou. E o Noah? O Noah não teve absolutamente nada. O jeito que ele está aqui, ele estava com o covid. Brincando, apenas achamos que ele estava mais ativo do que nunca. O que muitas pesquisas estão tentando responder é como os quadros leves ou assintomáticos de crianças e adolescentes atuam na transmissão do coronavírus. A epidemia em alguns países mostrou que as crianças não são assim tão transmissoras e também não adoecem tanto como a H1N1. Embora um pequeno grupo pode ter uma doença grave, uma doença inflamatória sistêmica muito grave, inclusive em algumas situações levar a óbito, esse é um grupo pequeno de crianças. Mas a gente tem informação, sim, de transmissão, ainda que menor, para os adultos. E isto é algo que a gente não pode tirar de frente de toda a decisão pública do ponto de vista de abertura de escolas ou outras atividades sociais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.